Oi pessoal, então, a Sarinha tá ali, estou indo lá, lá pra, é o exame de 10 meses da Sarinha, é o exame de rotina, sabe? Então, agora é 1h30 eu acho, vou sair de casa até mais cedo, é 12h30 que tá marcado, só que como eu tô indo caminhando, fazer exercício, né? Então, tô saindo mais cedo, porque é bom demais, né? Nossa, eu tô muito enferrujada, preciso muito de fazer exercício, então, como eu disse a outra vez, eu fui na clínica, é pertinho aqui de casa, uns 15 minutos e chega lá, caminhando, só que eu quero devagar, porque eu quero deixar a Sarinha andar um pouquinho também, só que agora tá meio injuriada, ela tá com sono, que ela não tirou a sonequinha, andou depois do almoço, E não sei porquê, né? Quando acontece de ter exame de... Quando tem algum evento, algum exame, alguma coisa marcada, ela não dorme, ela fica assim, acordada, e depois quando tá indo, é que ela dá o soninho, né? Ela fica meio injuriada. Mas, então, é isso, tô indo lá, ela tá com sono, ela tá com sono, ela tá meio bravinha. E, então, o sol quente, sabe? Solzinho tá gostoso, solzinho tá... Ai, como gostou de tomar ar puro, né? Ahn... Solzinho tá bem quentinho, dentro de casa tava aquele frio, ainda aqueles anos aí, mas hoje tá quente, tá... Não tá ventando até agora, ainda não tá ventando tanto, nesse momento, nesse exato momento, agora é uma e meia, não tá ventando tanto, mas... Como eu tenho marcado duas e meia, então eu vou sair de lá umas três, três... Eu saí de lá umas três e meia, quatro horas, eu acho que eu vou sair da quinta, então... Esse horário já vai tá mais frio, então eu encapotei bastante, coloquei bastante brusa pra ficar quentinha na volta, né? Porque na volta, sempre às quatro horas, tá começando a ventar, quatro e meia, cinco horas, tá ventando muito, então... É melhor ele já preparada, né? Eu tô igual a Sarinha, a Sarinha tá de calça de sainha jeans, e eu também tô assim, ó... De sainha da Minnie, e assim, ó, de um suéterzinho, sainha da Minnie, e meia calça, grossa essa meia calça aqui, ó... Ela é bem grossa mesmo, tô requentinha e uma bota. Então, tá preparando pro... Na volta, na volta vai tá frio, então agora tá... Não tá ventando, então eu vou caminhar aqui, chega lá se der, eu mostro pra vocês, tá bom? Olha aí o que aconteceu, gente, meu bebê dormiu, ela não resistiu chegar até lá. Agora é duas e dez, deixa eu ver, duas e dez, olha só a plantação de repolho, gente, fica assim no meio da rua, ó... Aqui no Japão, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês já viram, alguém já fizeram um vídeo assim... Aí tem a plantação de repolho, que fica assim, bem no meio da rua, assim... Aí eles vêm, colhem o repolho... E tem muitos que colocam umas quitandinhas, sabe? Umas tendinhas, que fica assim, mas aqui não tem. Ah, então... Agora é duas e dez por aí... A Sarinha não conseguiu... A Sarinha não conseguiu ficar acordada... Dormiu... Então... Aí eu vou... Vou ter que chegar lá, acordar ela... Tadinha, né? Muito grau agora e... Nossa, tá muito quente, já tirei todo o casaco... E... Como ainda tá faltando meia hora, vou andando mais devagarinho, sabe? Por causa que... Ai... Aí eu levei uma decepção agora... Eu tinha pedido pra mulher fazer pra mim o nome da Sarinha em 3D... Mas ela não vai poder fazer, sabe? E agora ela tá indo pro Brasil e agora eu vou ter que procurar outra pessoa pra poder fazer o nome em 3D da Sarinha. Não deu, eu já tava confiante nela que ela ia fazer tudo, mas agora... Ai, Sarinha, eu tô tão enferrujada, começa a andar, começa a andar coceira... Só que ela disse que eu não vai poder fazer, então... Vou ter que procurar outra pessoa pra fazer o que eu tô pretendendo fazer. Deixa eu mostrar pra vocês... Tipo, ó... Tem mexerica também... Que tem plantação de mexerica... Deixa eu tentar mostrar pra vocês ali... Que tem... A plantação de mexerica ali na frente... Aí que eu falo das tendinhas que eles colocam... Deixa eu mostrar... E... Ali eles colocam a tendinha... Aí você vai lá e coloca a raquem e pode comprar... Sabe? Mas eu não vou comprar agora pra levar pra clínica, né? Aí ali tá assim, ó... Aí tem a caixinha ali do lado e que você coloca a raquem... E... E pode levar. Se eu voltar por esse mesmo caminho, eu vou passar lá e vou comprar. Porque aí vem bastante... Vem muito mais do que comprar no mercado, sabe? No mercado... Eles têm as mexerica... Vende também, claro. Só que eu acho mais caro. Vem umas 6 mexerica por Sambiaquem, né? Trezentão... Que dá mais ou menos uns 3... Uns 6... 10 reais no Brasil... Tem umas 6 mexerica... Mais ou menos isso, né? Vou falar por... Dá mais ou menos uns 3... É... Mais ou menos isso. E... Aqui você... Ali... Nessas tendinhas... Tem umas 6... Mas... Tem vezes tem até 10 mexerica por raquem. Então... Super... Em conta e... É bem mais melhor, né? Eu gosto muito. Acho que eu vou deixar ela dormindo... Então é isso. Tchau.